O novo presidente da Conab, Newton Júnior, visita o Piauí e anuncia a reestruturação da companhia. Em Teresina, Newton Júnior prometeu revitalizar o programa de venda de milho para ração animal e modernizar a divulgação de informações para o campo. Newton Júnior é servidor de carreira da Companhia Nacional de Abastecimento. Na primeira visita à superintendência do Piauí, o novo presidente da Conab tranquiliza os funcionários sobre notícias de privatização da companhia estatal vinculada ao Ministério da Agricultura. A Conab não vai ser privatizada, não teria muito cabimento. O que se sugere é a privatização de alguns ativos nossos. É uma companhia essencialmente de Estado, de um trabalho governamental. Então, não temos como falar em privatização de uma ação de governo, essencialmente. Mas, sim, alguns ativos que estão em desuso, com um comprometimento logístico comprovado e, portanto, configuradamente não está atendendo a missão empresarial que nós temos, isso entraria em uma pauta de privatização, alienação, sessão, trocas, enfim. É uma série de possibilidades que a gente pode fazer com esses ativos, não em um viés de diminuição da empresa. Não, muito pelo contrário. O que a gente quer é tirar gordura para ganhar musculatura. A empresa tem que ser uma empresa mais célere, mais eficiente com os recursos públicos e a resposta aos anseios da população e aos planos do governo central. Por exemplo, no Nordeste, aqui mesmo no Piauí, 20% das unidades ou mais das unidades armazenadoras pertencem, de alguma forma, ao governo. Então, se a gente deixa a presença do Estado, num Estado como o Piauí, ele poderia se sentir. Já no Mato Grosso, onde menos de 1% dos armazéns são do governo e os outros 99% ou mais são da iniciativa privada, a existência desses armazéns não se configura como necessária. O agronegócio é uma atividade em expansão no país, cresce a cada ano, safras, por exemplo. Como a Conab pretende acompanhar, sob essa nova gestão, a expansão deste segmento indispensável para a economia, para o desenvolvimento econômico do país? Sim, é uma pergunta extremamente pertinente. O governo, a agricultura hoje do país é referência para o mundo inteiro. Nós estamos na chamada agricultura 4.0, agricultura de precisão, agricultura da conectividade, enfim, da tecnologia e avançando a passos largos. E a Conab, mesmo com a sua expertise, o seu trabalho referencial reconhecido no mundo inteiro, ela tem que avançar um pouco mais. Nós precisamos ser mais séries nas nossas respostas, Nós precisamos usar os instrumentos de política agrícola no momento certo e de maneira efetiva. Nós precisamos misturar a informação estratégica que nós já disponibilizamos com conceitos logísticos modernos. Então, é isso que a Conab está partindo. É isso que a ministra Tereza Cristina nos orienta. A nova gestão da Conab e a política de vendas de milho aos pecuaristas com preços diferenciados. A questão do abastecimento, do atendimento das populações, a companhia, isso está no cerne da nossa ação e a pegada social também está no nosso DNA. A questão do balcão, especificamente, a gente estava conversando com o superintendente Alisson, aqui do Piauí, e já temos uma determinação de aumentar, crescer. Tem os gargados, nós temos que correr atrás disso. O milho que está chegando, está chegando em quantidade suficiente, num preço acessível, na qualidade desejada, nós vamos trabalhar isso. Já estamos trabalhando isso junto ao Ministério da Agricultura e da Economia. Estamos para anunciar mais uma partida grande de milho específico para o balcão, garantindo todas as ações do programa para esse ano e já os primeiros meses de 2020. E estamos também tentando alternativas para o barateamento. Preços subsidiados? A subvenção econômica, num momento, num país com dificuldades e o cinto tão apertado, a gente não pode acenar. Mas condições mais favoráveis, com certeza a gente está acenando. Então, a gente está estudando as formas de fazer a nossa participação econômica e social cada vez melhor aqui no estado do Piauí. Presidente, e apoio às superintendências, por exemplo, no Piauí, no cumprimento da sua missão de órgão regulador de estoques, até de fomento a atividades como da agricultura familiar ao agronegócio, a agricultura empresarial? Continuamos. Inclusive, a agricultura familiar passa a fazer parte do Ministério da Agricultura, de onde nunca deveria ter saído. Então, nós temos... A agricultura brasileira não é dividida em nichos. Então, a agricultura familiar já está ancorada sob a supervisão do nosso Ministério. A Conab sempre foi um agente executor, seja para quem o Ministério for. E nessa questão da agricultura, eu acho que ela fica mais bem... Ela fica melhor adaptada às questões, por exemplo, de inserção produtiva, que aí é uma coisa importantíssima para a agricultura familiar. Projeção da safra que está sendo colhida este ano. Possibilidade de um pouco mais de 236 milhões de toneladas, que a Conab recentemente soltou, nessa informação. A gente está constantemente revisando e olhando para cada vez mais essa informação ser qualificada. Vamos continuar nesse trabalho. E, como disse anteriormente, nós estamos qualificando. Por exemplo, usando o georreferenciamento de forma cada vez mais preponderante para balizar essas informações, a questão da análise do mercado internacional, para trazer as informações para o nosso produtor, para a decisão de plantio, inclusive.